Fran, boa tarde. Boa tarde. Vamos lá? Estamos gravando para retransmitir pelo YouTube, não é isso, Vanderlei? Bom, meus queridos... Isso mesmo, Fran, desculpa. Não, tá tudo certo. Meus queridos e minhas queridas, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a este nosso encontro, nesse nosso momento de trocar reflexões. Hoje, para nós da Pura Educacional, que trabalhamos com o sistema ético, é um dia de muita celebração, um dia muito especial, porque nós temos duas pessoas muito queridas, dois profissionais de nível de excelência nas suas áreas, que vão poder estar conosco para trazer as suas experiências, não é? Para que possa compartilhar com cada um de nós. A gente vive um tempo novo, a gente sempre diz isso. E em tempos novos, quando as coisas são novas, é tempo de oportunidades, principalmente de oportunidades de aprendizagem. E nós estamos aprendendo, todos nós. E, neste momento, cada escola está tentando se ressignificar, não é? E reelaborar seus planos de trabalho, colocando o elemento da virtualidade para dentro do seu planejamento, que não foi pensado para início deste ano letivo de 2020. Mas, infelizmente, nos chega a pandemia, nós somos, a melhor forma de nos proteger é ficarmos em casa, os nossos alunos estão em casa, e aí nós tivemos que nos reinventar. Essa é a palavra, é um tempo de reinvenção. Então, a gente tem que revisitar todo aquele nosso planejamento, que a gente fez para as aulas presenciais, não é verdade? E tentar adaptar para algumas práticas pedagógicas, práticas didáticas, não é? Por meio das tecnologias, não é? Então, nós não podemos estar com uma conexão de presença, mas outras conexões são possíveis. E a tecnologia nos possibilita isso. Imagina se a gente sofresse essa pandemia há 30 anos atrás, não é? Com certeza, nós não teríamos essa possibilidade. E eu convido, então, Anitta Adas e José Henrique Porto, meus caros colegas, educadores, companheiros dessa jornada de trabalho, que possam vir aqui conosco, nos falar um pouco sobre as experiências exitosas, daquilo que eles estão aprendendo, não é? São interessantes para contar para a gente. Então, eu chamo Anitta, Anitta, querida, a gente começa com você, para você falar, se apresentar, e o seu lugar de fala, e o Porto também. Um se apresenta, o outro se apresenta, e para que a gente possa começar, ouvi-los, ouvir as contribuições que vocês trazem. Tá certo, Anitta? Com você. Olá, boa tarde a todos. Obrigada, Fran, pelo convite. Obrigada, Flori, Wanderlei, querido, está aí também com a gente. Eu sou Anitta, pedagoga, trabalho hoje no mundo editorial, autora, coordenadora de projetos editoriais, formadora de... Eu faço formação de professores, enfim. Eu sou do mundo da educação, já transitei por vários lugares na educação, né? Então, professora, coordenadora, diretora, e assim vai. Acho que é isso, né? Não precisa de muita coisa. Não, seja muito bem-vinda, querida. Muito obrigada. Eu agradeço. Obrigada pela sua participação. E você, Porto, de onde você... Eu que agradeço. E você, Porto, de onde nos fala? Porto? Acho que o Porto caiu. Não tem problema. Não, estou aqui, estou aqui. Olha, ele voltou, querido. Apareci, apareci. Vamos lá. Liberei meu microfone aqui. Tá certo. Olá a todos. Eu estava brincando há pouco que eu falo de Mogi das Cruzes, São Paulo. Esse é o meu lugar de fala. Mas brincadeiras à parte, o meu lugar, enquanto educador, é da sala de aula mesmo. Acho que eu tive o privilégio esse ano de participar do Conectando e me apresentei para a maior parte dos educadores dessa importante rede. Eu dou 44 aulas semanais. E nesse instante, junto com boa parte dos educadores do Brasil, eu me lanço ao desafio, à aventura, que é tentar manter a educação viva, pulsante, dentro de um cenário de pandemia. E não é fácil, não. Os dramas são vários, o desafio é grande, mas o educador, eu vou falar disso um pouquinho mais adiante, ele atende ao chamado e abraça a jornada do herói de ensinar. Para quem não conhece o meu trabalho, eu sou professor da área de ciências humanas, atuo tanto nos anos finais do ensino fundamental, quanto ensino médio, cursinhos pré-vestibulares. Eu presto consultoria para várias escolas, em especial agora na implementação do novo ensino médio, porque o meu campo de ação, em especial, são novas práticas. Eu atuo à frente de curadoria do conhecimento, educomunicação, gamificação voltada à educação política e educação socioemocional. Eu tenho uma empresa que presta esse serviço, que é o Laboratório Humanista, e que é aí parceira da Somos, parceira da PUR, e super fã do trabalho de vocês. Esse é o meu lugar. Obrigada, querido. Para você também, gratidão, Porto, por essa participação. Nós combinamos que nós vamos trabalhar em quatro etapas para a gente dinamizar essa nossa conversa, não é? Então, Anitta, eu passo a palavra para você, fica à vontade, quando você terminar, em dez minutinhos, você para e a gente transfere para o Porto, e depois volta para você. Então, Anitta, pode subir sua apresentação, fica à vontade, que a gente está aguardando. Vamos lá, primeiro eu vou só dar uma palavrinha. Eu falo de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, né? Que eu acho que... Talvez eu não tenha entendido a pergunta da França. Não, era essa mesmo. A gente vai começar, eu vou subir... Eu, você está brincando. Eu vou começar falando um pouquinho desse momento, né? Então, eu vou subir aqui a apresentação. Vamos lá. Vejam se vocês estão vendo aí, deem um joinha aí para o Vanderlei. Está ok, Anitta, perfeito. Ok. Então, a gente vai iniciar falando um pouco dessa... dessa... realidade, né? Que a gente está vivendo agora, que nos pegou de surpresa, mais ou menos, né? A gente vem, na verdade, cantando a bola, aí, para usar uma linguagem informal, de que esse mundo está cansado, ele está exibido. Então, agora enfrentamos aí as consequências desse mundo exalado. Nós temos um bilhão e meio de alunos no mundo, fora da escola. E no Brasil... Então, a gente vive uma realidade em que a qualidade, ela vem se acirrando, uma realidade extremamente triste, com várias pessoas esquecidas, a gente sabe disso, né? Entretanto, nós estamos aqui com um grupo de professores, de gestores e professores também, que trabalham na rede privada. onde a realidade é um pouco diferente, tanto econômicos, mas eles são fortemente pedagógicos. Então, nós temos aí gestores, professores, alunos e suas famílias enfrentando uma novidade enorme, né? E dentro dessa realidade nova, a gente tem lidado também com que a gente seja afetado, de que a nossa saúde mental seja afetada. Eu trouxe aí para vocês, no dia 16 do 5 do Estadão, a gente tem aí o... Vamos lá no sentimento atual, né? Professores se sentindo ansiosos e realizados são pouquíssimos, acho que vocês já consideram isso, vão considerar os cansados e ansiosos, né? Por que esse cansaço? Por que essa ansiedade? Por que estamos diante de um desafio... no qual nós não estávamos preparados... Sim, muitas escolas... O digital. E... Isso é uma desacomodação e, por outro lado, nos traz também um momento forte de reflexão. Nós sabemos que a escola é um espaço... Né? De socialização, que é um espaço... Estamos com um problema técnico, Fran, você pode dar uma paulinha? Posso sim, Vanderlei. Posso sim, Vanderlei. Anitta, eu vou pedir para que a Fran dê uma pausa. Você consegue reconectar, por favor? Está cortando um pouquinho, Anitta. Vou conversar com o pessoal aqui. Vamos lá. Ok? A gente volta... Volta comigo em dois minutos, tá? Tá. Fran? Bom... Bom, vamos lá. Vamos lá, gente. Recapitulando um pouquinho o que a Anitta falou, não é? A questão da internet é um problema para todo mundo, né? O mundo está usando essa internet e a hora que ela cai e nos deixa na mão. Mas não tem problema. A gente vai reconectar e recomeçar. A Anitta dizia do número de estudantes que estão fora da sala de aula. Então, isso eu acho importantíssimo dizer para os nossos queridos e queridas educadores que estão aqui. Porque, às vezes, a gente acha que está todo mundo resolvido, que está tudo dando certo para todo mundo, só a gente dá problema. Só a gente erra e acerta, só a gente tenta e volta para trás, só os nossos alunos, às vezes, não conseguem, né? E não é verdade. Não é verdade. Por quê? Porque o mundo da educação, a relação pedagógica, né? Sobretudo, é uma relação afetiva. Afetiva no sentido de ser uma relação de comprometimento entre sujeitos. Um sujeito que pretende ensinar e um sujeito que se dispõe a aprender. Por quê? E essa relação é fortemente, a gente aprendeu que ela é fortemente desenhada pelos vínculos presenciais. Então, essa relação aluno agora, reconfigurada somente pela tecnologia, nos é colocado como um desafio, não é? E todos nós estamos caminhando para isso. As famílias também têm muitas dificuldades. Por quê? Porque as famílias não têm a competência que têm os professores e professoras de ensinar, que são profissionais da educação, né? Se vêm, né, muitas vezes obrigados, né, com uma responsabilidade de fazer uma intervenção pedagógica para o qual não estão preparados. Isso cria ansiedade. A Anitta falava um pouquinho da saúde mental. Ok. Os professores também, tá ok, Vanderlei? Isso, é só para confirmar. A Anitta já está presente. Tá. Então, só vou terminar aqui. Os professores também, eles não se formaram para ser youtubers. Professores se formaram para atuar presencialmente, para olhar no olho do aluno, para perguntar, para administrar o grupo. Então, ele também está numa situação que a saúde mental fica debilitada, fica fragilizada. Então, é um momento de muita calma, de muita paciência, um passo atrás do outro. Anitta, eu recapitulei um pouquinho o que você falou e passo a palavra para você novamente, para você continuar, por favor. Ok, eu vou tirar a minha câmera, porque aí fica melhor a conexão, ok? Ok. Por favor, sobe a apresentação, então. Vamos. Estou subindo, está chegando. Ótimo. Um passo de cada vez. Respirando, todo mundo. Eu moro na roça. Vamos lá. Então, é o que a Fran estava dizendo, né? Eu perdi um pedacinho, se eu for repetitiva, mas só para eu voltar no fio da meada. A gente tem uma escola presencial em que muitas coisas acontecem, principalmente o conteúdo, os conteúdos atitudinais, de socialização, de negociação, de negociação com o outro, de se relacionar. As famílias também enfrentam um momento novo. Elas não são professoras, como a Fran falou, o professor não é youtuber. As famílias, muitas vezes, têm um computador, o pai está trabalhando em casa, a mãe está trabalhando em casa, o vô está trabalhando na mesma casa. Então, a gente tem uma realidade para a qual a gente precisa olhar e olhar com empatia, né? Como que eu vou garantir o aprendizado numa situação tão complexa, né? Gostaria de dizer para vocês que ninguém tem resposta pronta ainda. Então, não há regras, não há propostas, receitas, né? Comuns para todo mundo. O que acontece é que a gente vai trocando ideias, compartilhando aquilo que a gente está vendo, lendo, vivenciando. e aí a gente vai construindo algumas reflexões e as soluções vão ser encontradas por cada escola, dentro da sua realidade, dentro do público ao qual ela atende, né? Então, primeira coisa, não existe receita. Cada um vai construir aí a sua receita. Outra coisa, a gente precisa, dentro daquilo que eu acredito, superar um... Talvez superar toda a expectativa e o descumprir com os conteúdos que foram planejados no início do ano letivo. Nós estamos diante de um novo momento, então, a gente precisa encontrar saídas para que a gente possa, então, efetivar, consolidar um aprendizado, né? Então, a gente precisa rever um pouco esses conteúdos que serão trabalhados. Se nós não revermos, não superarmos esse desejo, a gente corre o risco de sermos ou voltarmos a sermos, aí, apenas transmissores de conteúdos. E acho que a gente não quer mais isso e nem o aluno quer mais isso, ele não aguenta. Isso porque ele tem um acesso muito grande hoje, né? Então, essa nova realidade, ela nos traz uma possibilidade de repensar o formato, também, dos segmentos. Porque a gente entende que a organização da escola, ela também precisa ser revisitada, repensada, né? Talvez a gente possa, são ideias, né? Criar grupos de interesse, talvez a gente possa, e é uma grande possibilidade, inclusive, apesar de não prevencial, mas de socialização entre alunos um pouco, um ano, dois anos mais novos, um ano, dois anos mais velhos, né? Criar grupos de interesses aí a respeito dos assuntos. Eu vou, depois, contar para vocês de uma proposta de atividade de trabalho muito legal que eu achei em Curitiba. Vocês vão perceber um pouco disso, né? Outra questão é que esse momento, apesar de nós não seguirmos exatamente aquilo que foi planejado, ele nos oferece a possibilidade de desenvolvimento, de construção, aprimoramento, aprofundamento no trabalho, de habilidades e competências mais amplas, né? E, especialmente, as socioemocionais, né? Que a gente tá precisando, né, gente? A gente tá precisando. Quando eu recebo uma música bonita no meu WhatsApp, hoje eu até choro, né? Então, acho que a gente tá precisando um pouco desse acolhimento, desse compartilhamento daquilo que é humano, né? Nós falamos anteriormente da empatia. A empatia, nesse momento, também é uma questão muito importante, por quê? Nós não podemos pensar num trabalho pedagógico sem considerar a realidade e o sentimento daqueles que estão envolvidos nesse trabalho. É... Trazendo, de novo, um pouco daquilo que foi falado no início da fala. O professor não é um youtuber. Eu tenho um sobrinho de cinco anos. Ele está no último segmento, no último nível da educação infantil. Ele tem aula das sete e meia ao meio-dia. Ele está pirando. A criança tá pirada. Quer dizer, não existe uma empatia dessa escola em olhar pra essa criança e pensar de que ele tem cinco anos. Ele quer brincar, ele quer mexer, ele quer... Ele quer outras coisas, além de ficar na frente da tela do computador, né? Então, a gente precisa olhar pra essas realidades um pouco mais... Se colocando um pouco mais no lugar do outro, né? Que é bem diferente... As realidades são bem diferentes umas das outras. Rever o tempo escolar, né? Então, eu tava falando desse meu sobrinho. Veja só... Não dá pra gente... Existem várias questões aí em relação ao tempo. Por exemplo, passamos a vida inteira dizendo não fique no computador, não fique no celular, isso e aquilo. Aí a escola manda o menino ficar cinco horas no computador, né? Então, já existe uma incoerência. Tem a questão também de que todo mundo tá dentro de casa. E as pessoas não estão acostumadas a estar juntas, né? A ficarem juntas. Existe uma dinâmica organizacional da casa. Então, a gente precisa considerar tudo isso quando for prever uma proposta de trabalho. Especialmente com o meu campo aí de atuação, que é a educação infantil e F1. Que são os anos iniciais e principalmente os dois, três primeiros anos iniciais. As crianças precisam de atividades lúdicas, precisam de atividades diferentes daquelas que exigem que ele fique sentado, né? Outra coisa é considerar o espaço em que o aluno se encontra e o espaço que a gente se encontra também, né? Então, a maior parte dos professores estão gravando esses vídeos em casa. A criança muitas vezes divide o lugar do computador com mais pessoas. Às vezes, a gente pensa numa atividade que vai sobrecarregar essa família em termos de organização do espaço. São muitas variáveis, é muita coisa pra gente pensar. Mas, na verdade, aqui, no pouco tempo que temos, a gente só vai provocar um pouco essa reflexão, né? Anitta, mais três minutos. Mais três, tá? Ah, então. Tô acabando, tô acabando. Tá vendo? Tinha um monte de coisa pra falar, né? E outra questão, gente, é a gente pensar que estamos por trás de uma tela. Então, a gente precisa adequar essa forma de interação. A gente precisa olhar pra isso com certo carinho, né? Compreender que nós não somos artistas da Globo. Então, que nós vamos interagir aí com as crianças por meio de uma tela, sem o olho no olho, sem a possibilidade de perceber as nuances de sentimento, de comportamento. Então, a gente precisa olhar um pouco pra essa forma de interação. Quanto mais próxima for a linguagem da criança pequena, que a gente tá falando de criança pequena, melhor. Então, uma outra questão também é que, conversando com a Fran, a gente tava discutindo, muitas escolas estão colocando professores pra atender a duas, três turmas. Mas a criança, ela precisa, ela precisa da segurança, da presença do professor de sala dela, né? E aí, dentro de tudo isso, a gente precisa considerar estratégias e conteúdos flexíveis. A gente vai voltar a conversar. Eu vou apresentar algumas propostas pra vocês. Mas, agora, quem vai falar um pouquinho é o Porto. Isso, isso mesmo. Anitta volta, então, trazendo propostas bem práticas, exemplos do que a gente pode fazer. Ela fez aí umas reflexões, pra que a gente possa pensar o que a gente tá fazendo. E depois, no segundo bloco, ela vai trazer exemplos, né, bem práticos, daquilo que a gente pode fazer como uma prática digital. E eu passo a palavra, então, ao meu querido José Henrique Porto. É com você. Opa, Francisca. Novamente, pra quem chegou agora, boa tarde. A minha incumbência aqui é trazer reflexões no que tange em especial ao Fundamental 2 e ensino médio. Mas, vale sempre lembrar que a escola é uma só, né? Acho que a Anitta frisou bem que o problema diante dos nossos olhos, o desafio, ele é extremamente complexo. E a gente pode ficar batendo na tecla, justamente, na sua dimensão mais sombria, né? No pior dos cenários, o que a gente vivencia? Uma escola que se perde, muitas vezes, na liderança, na comunicação com os pais, né? O que pode acontecer? Os familiares todos, os canais que eles têm, por exemplo, no WhatsApp, metendo pau na escola, que não toma iniciativa, não traz solução, numa grande ansiedade. O professor que pode ter ali a sua aula invadida, também por um familiar que tá acompanhando, e num momento de tensão, de crise de ansiedade, o pai pega uma passagem da aula e já classifica aquele profissional docente como incompetente. Ou mesmo a criança, que durante o processo da aula, como ela tem ali convites pra navegar na internet, fecha a webcam e começa a jogar videogame, né? Esse é o pior dos cenários. Mas a gente tem que enxergar também as oportunidades que esse cenário traz, né? Já que os pais estão procurando a escola, pela primeira vez a gente consegue, online, ter todo mundo junto. É um momento de comunicação extremamente rico, tem uma demanda por parte dos familiares. E se você marcar um horário online, o quórum, que em geral, se você convoca todos pro espaço da escola, que é baixo, vai ser extremamente alto. É uma oportunidade pro professor, às vezes sendo acompanhado pelos pais que estão ali de longe, né? Flertando com a aula do filho, dele mostrar o trabalho bem feito que ele realiza. Porque ficou patente pra muitas famílias. Não é fácil ensinar. Que saudade eu tenho dos professores. Como a escola faz falta. E mesmo pro menino, pro adolescente, ou mesmo pras idades iniciais. Poder navegar na internet, a primeira vez, de mão dada com alguém mais experiente. A gente poder conduzir esses nossos alunos no mundo digital. O que eu tô querendo dizer aqui. Por trás desses problemas todos, existe algum tipo de aprendizado. A gente brinca em história, que é a minha área inicial de formação, que tem duas coisas que aceleram o processo histórico. Aliás, três. Quais são elas? As balas, o aço e os germes. As guerras, as revoluções e as pandemias. O processo histórico, ele se acelera incrivelmente nesse tipo de circunstância. Evidentemente, é dramático viver isso. Mas o pós-pandemia, ele é sempre salutar. Se a gente for ver na história da humanidade, o renascimento cultural, que é um período super efervescente em termos de criação nas artes, na ciência e na filosofia, ele é pós-peste negra. Ou mesmo a década de 20, no século 20, que foi efervescente a República de Weimar, ou a semana de 22 aqui no Brasil, foi pós-gripe espanhola. Nesse momento, as pessoas estão muito reclusas, com medo. Mas quando nós retornarmos, elas vão ter fome, vontade de viver. E a escola tem que celebrar isso. E ao longo do processo, ela tem que colher aprendizado. Uma forma interessante, que eu venho trabalhando nas escolas onde presto consultoria, pra gente pensar esse cenário de pandemia, até um arquétipo que ajuda a gente a enxergar uma dimensão mais luminosa, mesmo num cenário sombrio, que se chama Jornada do Herói. É uma narrativa que eu gostaria de compartilhar com vocês. E deixar pra gente refletir um pouco. Deixa eu dividir aqui. Deixa eu compartilhar um slide. Me permitam. Instante, compartilhando a minha telinha. Vamos lá. Deixa eu abrir. Não é F5. Consegue ver aí, Fran? Tá tudo certo, Porto. Tudo certo. Beleza. Beleza, Wanderlei. Então, vamos lá. Deixa eu narrar a Jornada do Herói pra vocês. Certo? Vocês já ouviram essa história. E eu vou atrelar essa história justamente com o momento no qual nós estamos inseridos. Toda Jornada do Herói, você tem um indivíduo que tá num mundo que ele já domina e que é confortável pra ele. Até que chega um determinado momento, e ali tá no ponto um, ele recebe um chamado à aventura. Algo acontece que tira ele dessa zona de conforto. Em geral, ele nega esse chamado à aventura. Até que aparece a figura de um assistente. De alguém que diz, olha, por mais que você esteja bem aí, você precisa vir comigo. E pega esse suposto herói e leva ele pro mundo desconhecido. Eles partem, eles cruzam o limiar, que é ali o ponto 3. Nesse mundo totalmente diferente, esse herói vai aprendendo novas habilidades. Ele adquire experiência com inimigos, adquire experiência com amigos também, aliados. Todos vão ensinando algo pra ele. Até que chega um determinado momento, o que tem que acontecer? Esse herói, ele se vê sozinho. E aí ele tem que descer no fundo de uma caverna. Você já ouviu essa história? E lá no fundo dessa caverna, ele vai se deparar com um dragão. Que é a representação metafórica do seu maior medo. Ele vai, tira a espada que ele adquiriu com o seu treinamento, arranca a cabeça do dragão e conquista um tesouro. Ele se supera. Ele se funde a esse tesouro e então ele volta pra casa. Essa narrativa da jornada do herói, ela tá presente em todos os mitos. Da antiguidade, do presente, pode ser do oriente e do ocidente, pode ser nas religiões ou no cinema. Olha só, olha só. Essa narrativa da jornada do herói é a narrativa de Jesus Cristo. Olha a história de Jesus aí presente. Tava lá Jesus numa boa. Aí chegou o João Batista e falou pra ele, ó, acho que você é o filho dele, hein, Joshua? Vem comigo. Ah, não, não sou não. É sim. Batiza ele no Rio de Jordão e leva ele pro mundo de aventura. Ele vira o Messias. O Messias vai enfrentar inimigos? Vai. As tentações do deserto. Vai encontrar aliados? Vai. Quem são os seus discípulos? Mas ele vai ter que enfrentar o seu dragão? Vai. E quem é o dragão de Jesus? A crucificação. Lá na crucificação ele tava sofrendo, ó pai, por que me abandonaste? Ó pai, por que me abandonaste? E aí, de repente, ele sente a presença do tesouro. Diante da morte, o que acontece com ele? O coração dele se abre. E vem um profundo amor que espalha um perdão enorme sobre toda a humanidade. Ó pai, perdoai-los. Eles não sabem o que fazem. Ele se funde com esse amor e volta pra casa. Essa é a história do Moisés. Essa é a história do Siddhartha Gautama. Essa é a história do Luke Skywalker, ou se você preferir, do Harry Potter. Tava lá o Harry Potter numa boa em Londres. E aí chega pra ele o Hagrid. E leva ele pra Hogwarts. Ele conhece o Rooney, a Hermione. E vai ter que enfrentar você sabe quem, o Lord Voldemort. Enfrenta o Lord Voldemort e conquista a varinha das varinhas. Essa é a história do Simba, do Rei Leão. Essa é a história do Kung Fu Panda. Essa é a história mais antiga já narrada. Porque essa é a nossa história. Como assim é a nossa história, Porto? Tava lá uma mãe, uma mulher. De repente ela conhece alguém, é o chamado Aventura. E aí esse bonitão vira pra ela... Vamos namorar? Vamos namorar. E aí o que acontece? A Aventura chega, bate na porta, ela engravida. Quando ela engravida, começam a chegar os aliados. Mas também chegam os inimigos. A cólica, ela começa a passar mal. Não é verdade? E aí vem a assistência. A mãe, a sogra... Não sei se a sogra é muita assistência, não. Mas o ponto é... Chega um determinado momento que ela vai ter que enfrentar o dragão. E qual é o dragão? É o parto. Muitas mulheres já perderam a vida no parto. Mas ela vai lá e se supera. Por quê? Porque ela tá lutando por algo que é maior do que ela. Ela se supera e vem então o tesouro. Quem é o tesourinho? A criança. Ela se funde com a criança, amamenta a criança, volta pra casa. A casa é a mesma, mas nada vai ser igual. Essa é a nossa história. Essa é a história da criança indo pra escola. Ela tava numa boa no mundo que ela conhecia. E ela vai pra escola. E aí o que acontece na escola? Ela vai encontrar aliados? Vai. Vai encontrar inimigos? Vai. Vai ter que enfrentar o dragão? Vai. Pode ser a matemática, a química, a física, o bullying. Mas tem tesouro na escola? Tem. E quem conquistou o tesouro na escola, em geral, decide voltar pra ela lá na frente. E volta como professor. Voltamos como educadores. Agora nos aproximando do Covid. O que é esse mundo real? Esse mundo conhecido? É a escola que nós conhecíamos. E o que aconteceu conosco nesse instante? Nós fomos chamados a aventura de ensinar dentro do contexto de uma pandemia. A gente vai enfrentar inimigos? Vai. Vamos encontrar aliados? Com certeza. Tem um dragão? Sim. Sem dúvida nenhuma. E cada professor tem o seu dragão. Mas por trás desse dragão, eu ouso afirmar, sempre tem tesouro. Se a gente atravessar esse cenário, nós vamos colher um aprendizado muito, muito, muito rico. E quando retornarmos à escola, teremos condição de fazer uma escola diferente. É sobre esses desafios que trazem tesouros que eu queria tratar com vocês aqui hoje. Eu vou interromper nesse instante esse arquétipo que foi decifrado por Joseph Campbell, que é um antropólogo famosíssimo no século XX, nos Estados Unidos. Inspirou inclusive o George Lucas a criar a saga Star Wars. É o maior estudioso de mitos que a humanidade já criou. Eu vou interromper um pouquinho esse compartilhamento e vou voltar a olhar para vocês mais de perto. Querem ver? Só vou dar um cheirinho, um cheirinho do dragão e do tesouro que está por trás dele. Olha que dragão que foi falado aqui a pouco. Verdade, nós não somos youtubers. Não somos. Enquanto educadores, não fomos formados para tal. Mas existem professores que se perceberam talentosos nessa área. Sim. Perceberam que eles têm vocação para reduzir aquela aula que ele dava em 50 minutos, em 15. Ele teve que selecionar conteúdo, tratar só o filé mignon da aula, né? Ou, para quem for vegano, só a abobrinha recheada, a berinjela milanesa na aula. Sim. Ele reduziu aquela aula de 50, que tinha muito entulho, em 15. E entregou muito bem feito. Adecou a linguagem do aluno. Então, esse professor tem esse talento. Agora, todo mundo precisa ter esse talento? Não. Se você não tem esse talento, mas você é um profissional experiente, você pode não ser um youtuber, mas pode ser um curador de conhecimento. E o que o curador de conhecimento faz? Ele vai navegar na internet e vai selecionar aquele conteúdo que ele sabe que é bom. Porque se você virar para o aluno e falar pesquise, o que ele vai fazer? Ele vai pegar qualquer coisa. Ele não tem o faro. Ele não tem o tino. Ele não tem a sua expertise para falar. Nossa, esse vídeo é excelente. Às vezes a gente vendo um videozinho, em 30 segundos você já sabe se ele tem qualidade ou não. Agora, o aluno tem? A família tem? Não tem. Você pode ser esse curador. Selecione esse conteúdo. E na hora que você chamar ele para o encontro online, você vai criar uma experiência de aprendizado. Você vai interpelá-lo sobre aquilo. Você vai cobrar dele que trate, que reflita, que avance sobre aquilo que ele já utilizou. A tão falada e sonhada sala de aula invertida, ela está posta. E ela pode acontecer no mundo digital. Óbvio, o drama é grande. O aprendizado é difícil. Mas a gente está atravessando. E o letramento no mundo digital está acontecendo. Ou seremos youtubers ou seremos designers. Mas professor dador de aula pura e simplesmente depois da pandemia, eu ouso dizer, esse vai entrar em extinção. Tá bom? Então, quando a fala voltar novamente para mim, eu compartilho com vocês outras experiências. E garanto para vocês, no universo do FUND2 e do Ensino Médio, tem várias. Eu passo por várias escolas. Sou consultor. E, por consequência, eu aprendo muito com os meus pares, com os meus parceiros. Não saia do grupo, não. Continua aqui com a gente. Valeu. Legal, Porto. Valeu. Obrigada, querido. Porto, eu acho que essa pandemia, pelo menos, vai nos tirar, como professores das escolas da educação básica, o fetiche pelo conteúdo. Quem sabe a gente consegue, né, Porto? Quem sabe, nessa dor, nesse desafio, a gente consegue perceber que a gente tinha o conteúdo ocupando um lugar que ele não merece, não é verdade? Claro que ele é importante. Mas ele não merece estar no topo lá do altar que a gente coloca. Sim. Francisca. Oi. Deixa eu fazer uma observação aqui. Tem um conceito que a Singularity University criou para classificar o nosso mundo. Que é o mundo VUCA, né? Que é um mundo vulnerável, incerto, complexo e que exige adaptação. A gente fala muito disso. Tá na hora da gente colocar isso em prática, né? Pois é. Se a gente pegar a taxonomia de Bloom, tem lá na base a memorização e no topo a criação. Tá na hora do profissional da educação criar. E para criar, a gente tem que experimentar. E, acima de tudo, compartilhar. Que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Isso. Muito obrigada, Porto. Bom... Oi. Eu não sei se é o momento, mas eu tenho dois comentários aqui sobre as falas deles. Que um foi da Anastácia, que diz assim, no momento que a Anitta estava dizendo. Para o segmento, nós precisamos dar horas de aulas por dias. Em que quantidade? Estou preocupada porque os meus alunos do ensino médio falam que estão muito esgotados. E a Angelina Celestino disse o seguinte sobre esse mesmo comentário. Eu estou trabalhando com meu Fundo de 1 com 50% de carga horária. Tá. Eu vou deixar essa reflexão para eles e a gente pode ir no final. Anastácia e... Quem é a outra professora, Vanderlei? Angelina. Angelina. Nós... Um erro que nós estamos cometendo é reproduzir a quantidade de horas de carga horária presencial neste ensino remoto. Isso é um erro. Realmente os alunos estão ficando esgotados, com a saúde mental extremamente fragilizada. Nós precisamos, aquilo que o Porto falou, focar, fazer aulas curtas. Por quê? Porque nós podemos fazer a interação de outras formas, né? Então a hora que a gente for discursar, explicar, que a gente use de outros vídeos que estão aí disponíveis na internet, que tem verdadeiras animações belíssimas, didáticas, que a gente fale exatamente aquilo que é o foco, né? E não todo aquele preâmbulo, aquela interação. Porque é outro tempo, certo? Isso é importante. Mas eu vou voltar, Vanderlei, no final para os nossos dois queridos convidados também poderem falar sobre isso, tá bom? Anitta, agora é a sua parte final. Vamos lá, é contigo. Vamos lá. Então, eu vou focar em Educação Infantil e Ensino Fundamental 1, para o Porto poder focar em F2 e em médio, ok? Como o Porto estava dizendo e também a Francisca, a gente precisa olhar para esses conteúdos de uma outra forma, né? E nas estratégias de desenvolvimento, de trabalho com esses conteúdos, também de uma outra forma. Então, existe para nós um aprendizado, entretanto, nós precisamos nos preparar. A gente está construindo, né? Eu acho que é muito importante para que as crianças, nosso universo, percebam que o equívoco, o erro, a construção, tudo isso faz parte da vida, mas, entretanto, a gente precisa de uma certa segurança. Então, o que a gente vai trazer para vocês aqui são sugestões e uma prática eu vou falar um pouquinho mais, ok? Eu selecionei aqui algumas coisas, por exemplo, nós temos a revista Veja, no seu site, ela disponibilizou 15 livros infantis de extrema qualidade. Eu entrei, olhei os livros e tudo mais, para várias faixas etárias, estão online gratuitamente, né? Como que eu posso trabalhar esses livros? Eu posso, para os meninos maiores que já leem, eu posso sugerir que eles leiam, posso fazer depois uma roda de discussão, ok? Eu não preciso estar só online, né? Desculpa, eu não preciso propor atividade só online. Porque é um grande momento também para que a gente possa contribuir com a construção da autonomia dessas crianças, né? Desde que tutoriada, mediada, orientada, né? Nós não podemos deixar isso na mão da família ou da criança simplesmente, ainda mais das pequenas, ok? Mas é um momento, né? De se trabalhar a autonomia. Esses livros podem também ser lidos pelo professor, ele compartilha a tela aqui. Ele pode ser lido pelo professor para as crianças pequenas. E depois aí ele pode ir abrindo para que elas façam comentários, fazer uma roda de perguntas. Nós sabemos que na educação infantil e nos anos iniciais, iniciais mesmo do Fundamental 1, a oralidade, ela é fundamental, e Piaget já dizia isso, né? Disse isso em um dos seus pressupostos. A oralidade organiza o pensamento da criança. Então, criar situações, experiências de aprendizagem em que ela possa se colocar, em que ela possa falar, gente, está na BMCC e está também na BMCC da Educação Infantil e também no F1, né? Então, nós temos lá os eixos oralidade. Nós temos os campos de experiência oralidade, ok? Uma outra proposta são as animações dos filmes. Existem curtas, sensacionais disponíveis. Eu posso até depois passar para Francisco ou para o Vanderlei, eles podem compartilhar isso com vocês. Algumas propostas, o link da Veja e tudo mais. Os curtas são sensacionais e eles trabalham, sobretudo, amizade, solidariedade, a questão da tristeza, a questão da empatia, existem vários assuntos que podem ser discutidos. E aí, a gente fica pensando, né? Mas quais conteúdos eu estou trabalhando? Só estou trabalhando conteúdo socioemocional? Não. Não. Eu posso propor, de um dia combinar com as famílias da minha turma, eu posso propor de realizar uma receita. Desde que tudo seja combinado, desde que tudo seja antecipadamente, né? Planejado, organizado. Então, para a educação infantil, que é oportunidade melhor para se trabalhar matemática, né? Do que a elaboração de uma receita culinária, tá? Então, são, vamos dizer, atividades, propostas de atividade, e a criança pequena precisa, né? Do suporte do adulto, de qualquer forma, mesmo, para ligar o computador e tudo mais. Então, são atividades que vão envolver a família, são atividades em que a família vai poder perceber aquilo, como disse o Porto também, aquilo que estamos trabalhando, como trabalhamos, como conversamos. Eu tenho lido bastante sobre a comunicação não violenta, né? Nós temos enfrentado aí um grande problema de que as crianças estão sofrendo demais com a comunicação violenta e problemas muito mais sérios neste momento de isolamento. Então, é uma oportunidade, e meu pai sempre diz, a gente aprende no exemplo, a gente aprende na relação com o outro. Então, é uma oportunidade das famílias também compreenderem como é possível uma comunicação mais delicada, mais humana, né? Uma outra questão, existem inúmeros, inúmeros. E no Nordeste existe, na minha parte, um encantamento pelos vídeos de contação de história. Os vídeos de contação de história, existem alguns que não têm qualidade. Essa é uma outra questão que a gente precisa também pensar a respeito disso, né? Nós precisamos oferecer para os nossos alunos materiais, né? São recursos de qualidade. Existe uma... Existe um vídeo de Pedro e o Lobo, que é tocado pela orquestra de Paris, e que tem uma animação com as notas musicais. É sensacional, sensacional. Então, a gente precisa buscar aquilo que possa ampliar o repertório dos nossos alunos, né? E aí, coisas de qualidade, né? De muita qualidade. Outra coisa são as canções com representação corporal. Todo mundo conhece Palagra Mágica? Eles têm lá no canal deles, tem todas as músicas de sucesso, mas tem outras propostas em que existe a questão da movimentação do corpo. Sempre que possível, coloquem isso para ser trabalhado, porque as crianças precisam se mexer. Há crianças que estão trancadas num apartamento com dois dormitórios, elas não têm espaço, elas não correm, elas não se movimentam, né? Então, trabalhem o corpo das crianças e aproveitem, trabalhem a questão de ciências e tudo mais, e aí, meu tempo tá acabando, né, Fran? Tô correndo aqui falando que nem uma louca, tô até sem fôlego. Eu queria contar para vocês, me sinaliza o tempo, por favor. Eu queria contar para vocês de uma experiência de uma escola... Três minutos, Lita. Ah, vou correr, vou correr, vou correr. Uma experiência da escola... Projeto Lápis de Cura. Os professores se uniram, né? Então, de um determinado ano, se não me engano, foi do quarto ano, e aí eles se uniram e propuseram para as crianças uma expedição virtual pela NASA. Só que antes eles fizeram um planejamento e um roteiro escrito e também por vídeo e enviaram para as famílias, dizendo o material que eles precisariam. Então, eles precisariam de acesso à internet, um computador e também precisariam de sucata. Vocês vão entender por quê. Aí, o que eles fizeram? Fizeram essa visita, essa expedição, acompanhando os alunos, cada um no seu computador. Então, vejam só quantas habilidades tiveram que ser mobilizadas, né? O site é todo em inglês, né? Então, ora eles usavam a tradução, ora não usavam a tradução. E aí, depois, eles visitaram o laboratório de propulsão, que é onde se monta o motor do foguete, né? Depois de toda essa visita guiada, e vejam só, não foi muito tempo. Essa visita guiada durou de 15 a 20 minutos. Aí, eles propuseram para que cada criança, ou a sucata que juntou lá, construísse um foguete. Esses meninos fizeram tudo com o professor observando via tela, tá? Então, eles combinaram com a família, o que precisaria, o local e tudo mais. E aí, eles apresentaram, cada um apresentou o seu foguete para os colegas, via web também. Depois disso, eles tiveram uma conversa a respeito do que eles aprenderam com a visita e na construção do foguete, tá? Isso durou, gente, uma hora e dez. Foi uma atividade que durou uma hora e dez. Aí, eu pergunto para vocês. Quais são os conteúdos trabalhados aí? Bom, língua portuguesa, né? Então, ora, o site, quando estava em português, tinha a questão da leitura. Oralidade, de novo, organização do pensamento. A partir do momento que o menino contou o que ele visitou, ele elaborou, ele organizou essa expedição virtual dentro dele, na sua mente, né? Matemática, foram trabalhados os conteúdos, foi trabalhado conteúdos, formas, figuras geométricas. Em ciências, foi trabalhada a questão da astronomia, né? Sistema solar e tudo mais. Geografia e história. Quando eles mandaram o vídeo, eles mandaram, já com algumas curiosidades, primeira vez que o ser humano pisou na Lua, como que é a vida do astronauta, o que ele come, como ele faz xixi e não sei o quê. Então, eles foram também estimulados aí a trabalhar questões históricas, científicas, percebe? Então, a gente tem uma atividade de uma hora e meia rica de navegação, de produção. Porque com essas crianças menores, o ideal é que a gente tenha sempre um produto, né? Que o menino verde é o seu aprendizado materializado com o produto que é o foguete. E as famílias puderam perceber a seriedade, e esse foi o comentário de uma professora, a seriedade e a organização da escola. E passaram, porque a gente tem um problema muito sério entre família e escola, muitas vezes os pais acham que a gente, por exemplo, é pago para dar conta de tudo, né? Então, eles puderam perceber, e essa é a fala de uma professora, a seriedade e a profundidade de um trabalho escolar, percebe? Então, como meu tempo acabou, né? Eu posso deixar depois algumas sugestões, ou até posso colocar aqui no chat para vocês, de alguns sites. Ciência Hoje, tem a Ciência Hoje, Pequeno Cientista, tem aquele... Tem muitos sites, muita coisa aí que eu posso deixar. Eu vou pondo aqui para vocês, para vocês copiarem, ok? E a gente volta aí para as perguntas. Ok, Anitta. Tá lindo, né, Francisco? Não, tá liberto, tá ótimo. É isso mesmo, e eu te pedi essa gentileza, que você pudesse ir pondo os links das citações que você fez, as pessoas vão gostar bastante. Porto, vamos para a segunda parte sua. Vamos lá, Fran. Bacana ouvir, Anitta, né? E eu reconheço aqui que o desafio da educação infantil e do FUND1 é descomunal, né? O quanto que as relações, elas são importantes, em especial nessa faixa etária. Não que na adolescência não seja, ainda é. Mas a maior autonomia dos alunos na navegação diminui muito, 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 muito atenção. Parabéns aí, Anitta, pelo trabalho, pelas dicas, e eu tenho certeza. O dragão é grande, mas o tesouro, ele é preciosíssimo que a gente vai encontrar ali no final, né? Retomando a nossa metáfora. Agora, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui alguns tesouros, né? Que ao longo desses dois meses de Covid-19, eu, meus colegas, parceiros, a gente vem colhendo. E quem sabe a gente possa... Eles possam iluminar um pouquinho aí, sinalizar alguns caminhos para vocês, né? Seguindo a esteira do que a própria Anitta mencionou, acho que um dos grandes desafios quando o assunto é o ensino médio, muitas vezes é a prática interdisciplinar, como isso é difícil tirar do papel, né? Sair do discurso e ir para a materialização de fato. Em um dos colégios onde eu presto consultoria, com laboratório humanista, a gente tem uma disciplina chamada conexões, né? Que vira e mexe os professores resistiam em abraçar, ninguém queria conexões. Porque o que era conexões? Você assumiu uma aula onde você tinha que articular as mais variadas áreas do saber. E a gente sabe que os especialistas, eles sabem tudo de quase nada. É muito difícil você achar um generalista, né? Principalmente no segmento do ensino médio. E qual foi o encaminhamento para essa disciplina? Conexões dentro do cenário do Covid-19, né? Essa virou uma disciplina verdadeiramente ocupada, abraçada por vários professores. Então, se gera um tema central e os professores, a partir desse tema, vão depositando microaulas de 5 a 10 minutos correlatas àquele tema. Por exemplo, um dos temas correntes foi as Olimpíadas, que é um clássico. A gente estava no ano de Olimpíadas. Foi justamente aí que eles abriram esse trabalho. O professor de educação física lançou uma reflexão. Se o esporte de alta performance, ele melhora a saúde ou piora a saúde? E desenvolveu o raciocínio ali. O professor de geografia levantou quais são os critérios para a seleção de um país, para uma cidade em específico, realizar a Olimpíada. O professor de história trouxe o clássico. Uma comparação entre as Olimpíadas da Antiguidade e as Olimpíadas da Contemporaneidade. O professor de religião da escola falou sobre o caráter religioso das Olimpíadas na Antiguidade. O atleta que foi ungido pelos deuses e tal. E foi extremamente rico. Então, aquela atividade que todo mundo só levava a reboque, agora o que os professores tinham que fazer? Aquele videozinho com o filé mignon, como a gente mencionou, com aquele elemento central, com a passagem mais potente da aula depositada ali para o aluno, que poderia acessar tudo em sequência. E aí ele perceber que essa divisão entre ciências humanas, ciências naturais, códigos e linguagem, mesmo matemática, na verdade, ela é artificial. O mundo em si está interconectado. E agora esses profissionais estão avançando justamente com o Covid-19. É o tema gerador. Tem uma dimensão, evidentemente, da área das ciências naturais? Claro que tem. Mas tem impacto no ambiente, tem impacto nas relações econômicas, tem impacto no cenário político, seja nacional ou internacional, e por aí vai. Então, essa abordagem mais multidisciplinar com as estratégias online, elas se tornam mais efetivas. Um outro desafio que eu vejo que as escolas que estão passando aí pela... na construção desse EAD emergencial, porque vamos combinar, o que a gente está fazendo não é EAD de verdade, né? É um ensino remoto emergencial. Porque tem algumas vantagens no nosso caso. A gente já tem as relações sociais das turmas constituídas. Quando você vai começar o EAD do nada, que não tem laço entre os participantes do curso, é muito mais difícil você seguir. Mas um dos grandes temas que desponta é como avaliar? Como é que se dá a avaliação dentro do EAD? Dá para fazer prova à distância? Como é que a gente vai fazer essa prova? E aí são dois caminhos que eu percebi, junto com essas escolas onde eu trabalho, eu venho avaliando as experiências, dois caminhos que têm se mostrado salutares. O primeiro, você não tem mais um momento da grande prova. A avaliação deve ser micro e constante, para manter a vibração do aluno justamente no curso. Isso é uma estratégia clássica do EAD. Terminou a aula, tem que realizar, tem que fazer os exercícios do plural. De verdade. E ali o professor tem um termômetro real do comprometimento do aluno. Outro ponto importante. Eu sempre me fiz essa questão, e ela ganhou corpo na atualidade. Qual que é a questão? Faz sentido você encaminhar para a tarefa, para o menino, um exercício onde a resposta ele vai encontrar muito facilmente? Se ele colocar aquele texto, uma questão, digamos, do Enem, se ele colocar o texto do Enem, ele já vai encontrar a resposta pronta? Não. Fazer exercícios mais reflexivos do que de identificação de resultado. Questões que ampliem, que façam com que eles tenham que navegar e coletar a informação em diferentes fontes para conseguir entregar. Então, você pode fazer a avaliação constante. Quando for uma avaliação de maior peso, vou pegar aqui, vou pegar questões de vários vestibulares. Não. Questões abertas, que exijam que ele use aquele repertório para resolver um problema em específico. Eu, como professor de História, a gente está lá ensinando regimes totalitários. Óbvio que você vai colocar quais são as características dos regimes totalitários. Essa é a sedimentação do saber. Mas qual a questão que vai ter peso avaliativo? Eu apresentei para eles. Victor Urbano, da Hungria, e Nicolás Maduro, da Venezuela. A partir daquilo que vocês entenderam, pesquisem a respeito desses dois estados, me tragam a fonte e avaliem se eles podem ser considerados totalitários ou não. É esse o movimento. Essa resposta já está pronta? Não, não está. E ele vai ter que construir a resposta. Isso sim é um instrumento avaliativo. E, por fim, teve uma escola que eu achei brilhante essa cara deles. Ah, a gente precisa fazer prova de recuperação. Como é que a gente vai fazer a prova de recuperação e tal? Não, os alunos, evidentemente, eles vão colar. Qual foi a saída deles? Mandaram as provas para os pais. E estabeleceram um horário. Quem aplica a prova? O pai. Pai, pega o celular. Filho, você vai estudar. Você cria esse vínculo com a família. Olha, se o seu filho vai colar ou não, se ele vai recorrer à internet ou não, isso é uma questão do senhor. O senhor entrega a prova na mão dele, depois o senhor pega a prova, tira a foto, manda para a gente que a gente vai corrigir com o devido cuidado. Porque se você deixar na mão do par inexperiente, do jovem, ele vai usar do subterfúgio de colar. Por mais que a gente fale que não é ético, não é bacana e tal, muitas vezes esse desvio no cenário de pressão vai acontecer. Mas se você vincular a responsabilidade da família, não. Então, e aí você sedimenta ainda mais essa parceria. Eu sei que o tempo aqui está acabando e está chegando perto das quatro horas, mas eu queria compartilhar uma experiência em especial com vocês e que vem dando muito certo. Essa que eu pessoalmente encabeço. Me permitam aqui dividir um jogo online que a gente desenvolveu com uma turma de ensino médio. dentro já da perspectiva da criação do novo ensino médio. Um jogo de ciências humanas. Deixa eu abrir a tela aqui para vocês. Um jogo de educação política, onde a gente cria escola com todos os partidos. A gente faz jogos sobre os mais variados temas, mas qual foi o jogo que a gente decidiu fazer? O jogo foi o seguinte. Gabinete da Crise e Gestão Governamental da Pandemia Covid-19. Esse jogo está rolando ao longo do último mês. E qual que é o ponto? Os alunos assumem personagens. E eles têm que resolver as crises que eu lanço para eles. E a gente usa justamente o Google Meet, o Hangout aqui, como um instrumento. E eles vão engravatados. Tem lá um aluno, uma dupla de alunos, que representam Jair Bolsonaro. A gente tem o ministro da Saúde. Começamos com o Mandetta, avançamos com o Nelson Teich, e também esse já caiu. O ministro da Economia, Paulo Guedes. E eles vão atravessando os temas que marcaram o Brasil no período. E eles têm que representar fidedignamente cada um dos seus personagens. para que eles sintam na pele o peso de gerir uma nação dentro de um contexto de pandemia. Aqui estão os alunos. Em uma das rodadas, eu fui o Jair Bolsonaro para pôr fogo. Depois eu transferi o personagem para dois alunos que são alunos de ponto e tal. O que eu estou querendo colocar aqui para vocês, insisto, dentro dessa perspectiva. Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Deu para ver o jogo que eu compartilhei ou não? Não deu? Vou pôr aqui. Eita, nós. Vou pôr aqui. Só um instante. Agora está compartilhando. Opa, Vande. Podia ter me falado lá atrás. Mas beleza. Vamos lá. Aqui. Oi. Preciso de Educação Política. Agora sim. O jogo era Gabinete da Crise, Gestão Governamental da Pandemia Covid-19. Tinham 14 personagens dentro do jogo. E esses personagens foram distribuídos para os alunos. Que dentro do Hangout, do Google Hangout, fizeram um debate. Esse debate vai discorrendo ao longo das semanas. E à medida que as semanas vão avançando, eu venho trazendo elementos das crises que marcam o Brasil, desde 9 de março até a contemporaneidade. Queda do petróleo, declarações do Donald Trump, declarações do próprio Jair Bolsonaro, a elevação do número de mortes, o índice de desemprego. E eles precisam encaminhar resoluções para o problema. Mantendo de forma fidedigna a representação dos personagens. Isso é, como bem mencionou a Anitta, eles vão estudar fora daquele momento da aula. Para que serve a aula? Para que eles coloquem em prática aquilo que eles estão se repertorizando. Certo? E evidentemente, eles têm que ter um cuidado nesse processo investigativo. Esse é o movimento de elevação dentro da taxonomia de Bloom. Você está saindo da memorização, da explicação e indo para a aplicação. É esse o espírito. Eu mencionei há pouco que eu fui num determinado momento o próprio Jair Bolsonaro. Eu entro de terno e gravata dentro do jogo. Mó barato. O que eu estou querendo... Portou dois minutos. O que eu estou querendo estabelecer aqui. Que é possível. Óbvio, dá trabalho. Mas dá para experimentar novas práticas. E a escola tem que abrir espaço para isso. Experimentar. A gente só vai conseguir criar se a gente abrir espaço para tentativa e erro. E uma vez que a gente encontra uma boa prática, que a gente dê escala para ela. Ninguém cria nada sozinho. Sempre esse é um processo em conjunto. E esse é o intuito desse encontro aqui. Só recapitulando. O que eu tentei trazer para vocês. Só para encerrar o meu raciocínio. A gente está numa aventura. A gente pode olhar para o dragão, ajoelhar e deixar ele comer a nossa cabeça. Ou a gente pode se conectar com algo maior. Pegar a espada do herói educador, arrancar a cabeça do dragão e colher algum tipo de resultado. Sempre, depois de um momento sombrio, vem um momento mais luminoso. O renascimento está para chegar. E a escola tem que celebrar isso com muita intensidade. Tesouros. Que eu espero que vocês compartilhem ou levem adiante. Espero que tenha serventia. Prática interdisciplinar. Ela pode ser mais efetiva. Segundo. A avaliação. Ela pode ser mais constante. A aula. Ela pode ser mais enxuta. O professor. Pode ser youtuber ou curador de conhecimento. Certo? E. 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 Inverter a aula. Em especial. Lançar desafios para os alunos. E avaliar o resultado desse desafio. Alguns não irão se engajar. E é nesses que você tem que atuar. Agora outros vão ferver. Certo? Agora quando retornarmos. Mais importante do que despejar conteúdo. É celebrar a vida. Muito, muito responsavelmente. Viver o luto. Né? Porque não são números. Né? Tem uma dimensão aí do inumerável. Certo? A gente tem que viver o luto dentro da escola. Mas acima de tudo celebrar a vida quando voltar. Eu acho que é isso, Francisca. Maravilhoso. Obrigada, Anitta. Obrigada, Porto. Foi momentos assim incríveis. Realmente vocês trouxeram tesouros. E a gente recebeu muitos comentários de elogios. Né? Poucas perguntas. Uma pergunta muito localizada. E eu vou passar para vocês. Vou dar também a minha opinião. E também vou pedir para vocês encerrarem. Porque senão corta a transmissão e a gente fica sem encerrar a live, né? Pessoal muito preocupado com a questão da carga horária. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O MEC. O MEC. Ele colocou uma portaria que ele flexibilizou os dias letivos, mas não as 800 horas. O MEC. Porém, o Conselho Nacional de Educação colocou uma deliberação que precisa ser, aí sim, validada, sancionada pelo MEC, considerando todas as atividades possíveis do ensino remoto. E nós ainda não temos um parecer do MEC, tá? Porém, os conselhos estaduais e municipais de educação podem normatizar essa questão da carga horária. O que o pessoal está confundindo é achar que tempo de plataforma é tempo de aula. Não! É o tempo da atividade. Isso que o Porto falou. Imagina uma pergunta que você lance, que você gaste cinco minutos de engajamento na plataforma para explicar a atividade, mas o aluno vai ter que buscar em pesquisa, em outros espaços, em debate com seus pares, né? Respostas e ele gaste duas horas. É este o tempo. É o tempo da aprendizagem, da atividade em si. E não o tempo de plataforma. Senão vocês vão ficar reproduzindo cinco horas aula, dez horas aula. Não é isso. Vocês vão contabilizar. Agora, importantíssimo. Vocês precisam ter uma documentação pedagógica. Guardem todos os registros possíveis, porque nós não sabemos ainda como convalidar esse tempo para depois fazer um cronograma de reposição. Então, vão guardando, tá? Num repositório da escola, em termos de e-mail, vídeos, propostas feitas, vão guardando para que a gente possa confirmar este tempo que foi trabalhado, como disse o morto, que não é... Porto, que não é EAB. Eu me mando, Francisca. Ó, você para, hein? Porque eu te quero muito vivo. Porto, porque você disse muito bem, não é EAB, né? É Ensino Emergencial Remoto. Porto. Então, agora, eu quero passar para a Anitta para ela fazer considerações finais. Deixar uma mensagem para a gente sobre essa tua contribuição e o seu tchau. E depois passamos para o Porto também. Oi, gente. Então, vamos lá. Eu só queria fazer uma pergunta para o Vanderlei. Vanderlei, eu consigo colocar dois PDFs aqui no chat? Porque eu não achei nada aqui possível. Pode, você pode mandar que eu coloco o link, se você quiser. Ou pode compartilhar também a tela, se você achar melhor. É... A hora que o Porto estiver se despedindo, eu te passo e você coloca lá no comentário. Ótimo. Vamos lá. Assim eu não tomo mais tempo. Eu queria agradecer essa oportunidade. Dizer, viu, Fran, que é pouco tempo, porque a gente tem muita coisa para falar e muita coisa para trocar. Mas que é um prazer, assim, poder estar com pessoas. E eu conheço o pessoal aí do Nordeste, né? Pessoas tão queridas. É... E o pessoal que sempre trabalha, assim, da melhor forma possível. Então, é um prazer estar com vocês novamente. Que esse momento, de fato, eu ainda não estou acreditando totalmente, né? Mas vamos ter uma... Vamos acreditar no ser humano que esse momento, de fato, seja um momento de aprendizado, de transformação. A gente tem vivido, não é só o Covid, mas a gente tem vivido uma triste realidade. Há muitas pessoas esquecidas, esquecidas mesmo, invisíveis, né? Para o governo e para a sociedade civil. Então, que esse momento seja, de fato, não só para a educação, mas para nós, como seres humanos, um momento de reflexão e um momento de transformação. É esse movimento que eu tenho buscado fazer com os meus filhos, com os meus familiares, com os amigos que eu converso tudo em casa e via online. E é o meu desejo maior. E que nós possamos, de fato, também, levar para as nossas crianças conhecimentos e estratégias, experiências que valham a pena, né? Que a gente não caia novamente naquela questão de você finge que aprende e eu finge que ensino. Não. Existe uma possibilidade de grande trabalho, de um trabalho humano, inclusive, via web. Eu deixo meu abraço carinhoso a todos vocês e até uma próxima. Até mais, Anitta, querida. Gratidão. Obrigada, Francisca. Obrigada, Flori, viu? Obrigada pela oportunidade. Porto, dá o seu tchau para nós. Os que pediram, eu compartilho os slides sem problema, tanto o arquétipo da Jornada do Herói, quanto a estruturação do jogo. E quem quiser, depois, pode procurar o meu contato. Quando a gente vai fazendo uma rodada do jogo, dá até para dar uma espiadinha. Deixa eu entrar sem problema, para entender como é a dinâmica. Agora, deixa eu me despedir, porque eu estou respondendo o pessoal aqui do chat. Queridos, a gente está num cenário de fato muito difícil, contudo, também de muito aprendizado. Eu sempre costumo dizer que quem é a maior professora da vida é justamente ela, é a morte. Diante da presença da morte, diante da finitude da existência, a gente tem dimensão daquilo que realmente tem importância. O que é mais importante, ao longo desse processo todo, é manter não somente a escola viva, mas as relações vivas. E o que faz a escola? É a relação professor-aluno, a relação escola-família. É cuidar disso. Se a escola estiver prestando esse papel, ela está cumprindo a sua missão. E, insisto, por trás desse dragão, esse é o maior tesouro. Certo? Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Sonho que se sonha junto, é a realidade. É sempre um prazer sonhar junto com a Pluri. Obrigado. Obrigada, querido. Anitta Porto, obrigada. Obrigada, Vanderlei, que ficou aí na técnica, né? Permitindo que a gente conversasse. Obrigada pela presença de cada um de vocês. A equipe Pluri, que está toda aí por trás, trabalhando com vocês. Este vídeo vai ficar gravado no YouTube e outras pessoas poderão assistir. Vocês também podem compartilhar depois o link com os demais professores, educadores e gestores da sua escola. E querer dizer para vocês, é importante ter paciência, ter um passo de cada vez. E ter certeza que neste momento de agir na incerteza e na urgência, nós vamos errar. Mas o importante é continuar caminhando, passo a passo, dia a dia. Uma coisinha de cada vez. Acalmem os pais, acalmem as famílias, se acalmem, se acalmem. As coisas não vão acontecer com a agilidade que acontecia quando a gente tinha determinada competência para a ação. Nós estamos aprendendo. Tranquilizem-se. Vamos caminhando. Queridos, Porto disse uma coisa belíssima e Anitta de Porto. Também. Depois, não é? Depois do momento da cinzento, da escuridão, vem o renascimento. Depois das trevas, vem a luz. Vamos esperar ficar em casa, lavar as mãos. Isso vai passar. Obrigada. Obrigado a todos. Os links estarão todos disponíveis no canal, tá bom? Plurieducacional. Obrigado, gente. Vou responder a todos os convulsos. Éم leve, melhor eavilidade. Lisboa o bitcoin, que é alguém ser em casa, que é um recurso terrível. Obrigado.